Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar os seus lábios, é um desatim Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, me levam a fingir Às vezes me pergunto porquê E quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábio dividido de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não, não quero dividir seus braços O amor O amor O amor Divididos Faz tanto tempo O seu número Não sei se ainda tem Mas lembro Amo em silêncio Cada chance que você dá pra alguém É mais um que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ser E nunca faz a vez Que nunca vai ser Nunca ou pra sempre Outra vez Quem é que não tem uma ex? Não é isso Que quando fala ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ser Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ou pra ser Ou talvez Quem é que não tem o Ares? Um é isso Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Eu morro de saudade quando você some Me dá uma vontade de gritar seu nome Rola uma loucura, obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo E quero ter você pra mim Do meu jeito Do meu jeito O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que o dia os papéis iam se inverter Não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixando lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Do meu jeito Ela tem o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijar minha boca se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beijar minha boca se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porque Perdeu tanto tempo Para que te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não se expulcar Pareço falta de opção Só sei que eu Sentir amor Que pena Só eu Sentir amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu Sentir amor Que pena Só eu Sentir amor Só eu Sentir amor Só eu Sentir amor Só eu Sentir amor Erick Lande Do meu jeito Escuta com carinho Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Sei que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Sempre que o outro te tocar Agora você pode se entregar Não vai me esquecer Nem mesmo assim Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que Acabar assim Será triste uma noite Sem você Mas será melhor Pra mim Não importa o que eu faço Não tem paixão Quando me abraço Sem destino Para longe Eu sei que vou Irei em busca De um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem também Você consiga entender A minha vida Não pertence a você Não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem também Você consiga entender A minha vida Não pertence a você E você só Vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você Meu bem mudou 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 Acho que você Não entendeu Quando a moça Acaba Na verdade Nunca se amou Siga seu caminho Que eu vou Em busca Do meu Acho que você Não entendeu Quando a moça Acaba Não terá mais Uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai Encontrar Então, verão Eu sou feliz Com esse amor Como jamais Serei Com você Com você Com você Com você Com você Com você 培 Com você 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 criado Do que vai Se薦 Com você O caso terminando Um fala o outro e escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas Põe na mala Enquanto o outro fumar Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quando às vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está vazente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história É que não sobrou Espaço Pra um outro alguém E a metade só cabe No seu abraço Mude mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem da porta Ai, ai, ai Se essa boca não beijar Se esse abraço não forse tão massa Se quer saber Se quero um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijar Se esse abraço não forse Se quer saber Se quero um outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva a mão, só tem espaço pra você, coração Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer No meu corpo tem as suas guitarras Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Volta em que eu te quero em luzes de leão Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É declaração na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Eu amo você Que eu não existo sem você Quer saber Mudando de assunto É uma espécie de um vício É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora E chorar embora E pensar que nessa hora Vai me dar vontade de você É uma espécie de um vício Onde eu vou Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugar Que não ia comigo Tá se enganando e você sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina fácil demais Pra deixar que por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone ou de cidade Mas esqueça-me Se for capaz Um beijar outras bocas Depois que termina fácil demais Fazer chacos por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone ou de cidade Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Que é fácil demais Fazer chacos por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone ou de cidade Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e o dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor e a saudade Renasceria uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, vai de volta esse amor, Senhor E saber do meu ouvir Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu bicho ficou ruim assim do nada Frequentemente Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Ela quase perfeito Que pena que tudo que faz Você me traiu levou tempo Mas eu descobri Você não vale nada Você não vale nada Tá claro pra mim Você não vale nada Você não vale nada Quando você Quando você diz que me quer Meu coração Chora de dúvidas Realmente quer porque Não fica comigo Dorme o coração Além de saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento você sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? E seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Faz tempo que a gente vive junto Mas tá separado Mas tá separado Eu e você Cada um pro lado Faz tempo que a gente nem faz nem amor Faz tempo que você não me olha mais daquele jeito E tudo que eu faço E tudo que eu faço você vê defeito Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar É melhor parar e conversar Não vamos insistir Mais desse amor Pra que ficar fingindo se não dá Eu e você Faz tempo Faz tempo que acabou Não vale chorar Nem se arrepender Foi tudo sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Aí o que eu digo E aí acabou Não vale chorar Nem se arrepender Foi tudo sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Aí o que eu digo E aí acabou Faz tempo Faz tempo Erick Lander Erick Lander Você é minha luz de estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu E perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas, zegadas Há de acolher o preço Olho vermelho Cê chorou mês inteiro Há de acolher o preço Pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Negra não Tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Há de acolher o preço Olho vermelho Cê chorou mês inteiro Há de acolher o preço Pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Negra não Tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro Pra mim Eu já vou te ver Se for meu bem O show não tem que ter Há de acolher o preço Olho vermelho Cê chorou mês inteiro De desespero Ah, negra não Tá afim E vai piorar se não voltar ligeiro Pra mim Vai piorar demais E vai piorar demais Uh!